Muito bem, meus amigos, um abraço para vocês, que em 43º Espoavio, estamos aqui com o Eos e Mariada, e a gente sempre tem se encontrado pelos palcos da vida, e com certeza a gente fica cada vez mais surpreso com toda essa alegria que vocês nos recebem, e com certeza, mas é diferente com o público também, um abraço para vocês, seja bem-vindo ao Tornado. Muito obrigado, boa noite, muito feliz de receber vocês no nosso companhia. Ah, eu acho que, quanto a isso, a gente sempre preservou essa parte do coração, o atendimento, o jeito de tratar as pessoas que vivem diferente da gente, a gente é ali um ícone, um artista que está fazendo uma coisa da galera, a gente tem que respeitar ainda esse companhia. Olha, o 2017 está vendo o seu início, estamos vivendo o quinto mês, o expectativo e claro, a projeção para esse ano, como que está, todos esses trabalhos, esses bastidores. Ah, as melhores possíveis, né, veramente, boa noite. Cara, a gente está a todo vapor, né, a gente lançou agora recentemente o nosso novo Cavalho, Violada dos Moióis, já soltamos outra música de trabalho, fora esse projeto que é a Boxe do Chuveiro, então a gente está todo dia trabalhando, né, a gente não, hoje com a internet, a gente acaba tendo que estar sempre ligado, né, apesar dela ajudar bastante a gente na divulgação, ela também consome muito prazo de qualidade das músicas, então a gente está todo dia sempre compondo, sempre pensando em coisa nova para agradar o nosso público aí. Violada do Moióis e Boxe do Chuveiro, quer dizer, você sabe, Violada do Moióis, como que foi tudo isso? Realmente um grande sucesso, a gente que está no rádio já há muito tempo acompanhando esse trabalho de vocês, como está sendo essa repercussão? Marcando, a gente viu um DVD recentemente, é um DVD mais otimista, né, esse DVD foi muito grande, mas se foi diferente, a gente viu um DVD muito pequenininho, praticamente o público que estava lá, eram mais convidados nossos, eram famílias, amigos, a gente se sentia mais em casa, fazer o que a gente fazia antigamente, trocar mais perto da galera, com umas músicas mais desistidas, mais maravilhadas. Falamos com o Moióis e o Mariela aqui com a Jéssima Terceira do Parque, um abraço pra vocês, é nóis. A Jéssima Terceira do Parque, um abraço pra vocês, é nóis. A Jéssima Terceira do Parque, um abraço pra vocês, é nóis. A Jéssima Terceira do Parque, um abraço pra vocês, é nóis. Amor, o fim da semana chegou E ainda sei que eu não vou ficar Essa é a pedra, sai, vou para rir E sexta-feira eu vou sair, vou farrear Tô a fim de bateria, vou pegar alguns gatinhos E voltar de bar em bar, vou voltar pro parede Eu não vou botar muita pressão Meus gatinhos muito loucas vão ficar Eu tô tomando whisky, recubo, eu tô na liga Procurar essa cadeia, dizer de gatinho E eu vou mentir, eu vou voar, eu vou beber Como esse marido, os fogos vão voltar pra ser meu amor Que a noite sempre chegou E ainda sei que eu não vou ficar Essa é a pedra, sai, vou farrear Amor, o fim da semana chegou E ainda sei que eu não vou ficar E sexta-feira eu vou sair, vou farrear E sexta-feira eu vou sair, vou farrear Eu não vou bater, eu vou pegar outros gatinhos E a noite vai, 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 vai Vou botar muita pressão Amor, o fim da semana chegou Me passa E a sexta-feira eu vou sair Alô Tem uma cena que chegou E diz que eu não vou ficar E a sexta-feira eu vou sair Com a barriga Alô A segunda-feira eu vou E a sexta-feira eu vou sair E a sexta-feira eu vou